Muito obrigada Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Srs. Secretaria de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O Programa MAR 2020 abrange todo o território nacional e tem por objetivo implementar em Portugal as medidas de apoio financiado pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e assenta em 7 prioridades estratégicas. 1. Promover uma pesca ambientamente sustentável e eficiente em termos de recursos, competitividade e baseada no conhecimento. 2. Promover uma agricultura também ambientamente sustentável e eficiente em termos de recursos, de competitividade e baseada também no conhecimento. 3. Fomentar a execução da política comum das pescas. 4. Aumentar o emprego e a coesão territorial. 5. Promover a comercialização e a transformação dos produtos da pesca e da aquicultura. 5. Fomentar a execução da política marítima integrada e a assistência técnica. Sra. Ministra, lá ovo a forma objetiva, rigorosa e transparente como o programa tem sido divulgado, bem como a periodicidade dos relatórios de execução. Temos conhecimento que mais de 9 mil projetos foram aprovados, com apoio público de cerca de 530 milhões de euros, o qual alavanca 770 milhões de euros em termos de investimento. O programa dispõe 392 milhões de euros do Fundo Europeu de Assuntos Marítimos das Pescas, dos quais mais de cerca de 82% já foram executados, tal como a Sra. Ministra referiu a quando hoje da intervenção inicial. A pergunta que eu deixo é qual a taxa de execução nas diversas áreas neste domínio. Por último, a questão meramente territorial, que eu gostaria de pôr relativamente ao Alto Minho. A Sra. Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, apresentou há dias em Vila Praia de Âncora, no município de Caminha, um estudo de reconfiguração do porto, visando a melhorar o acesso ao porto e diminuir o assessoriamento. Esta situação está há mais de uma década para ser resolvida. Pergunto, Sra. Secretária de Estado e louvo o facto de ter leído, qual o ponto da situação real desta reivindicação justa dos pescadores do Alto Minho? De Caminha. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada.